E aí galera, eu sou Douglas Top Gun e estamos começando mais um 30 Rock Show, desta vez especial de Natal, então feliz Natal pra todo mundo aí, a apresentação ficou por conta do Mike da banda Dragon Scale, teve show da Play Sound e da Avalanche lá na Pizarben, um grande abraço pro Oda aí, sempre dando uma força. Então valeu, curtam, compartilhem o programa, é isso aí, no final tem o recado do Papai Noel do Rock, falou. Pizza e o véio! Salve galera, aqui é o Mike, hoje pela primeira vez sendo repórter aqui do Treta Rock Show, cara! Tá ligado, nós estamos aqui na Pizarben, agora no evento beneficente da galera da Play Sound e da Avalanche, então confere aí o que vai rolar hoje. Salve galera! Ah, pode crer, chamaram pra fazer um som ali e cara, é uma cachaça né, não tem como não. Certo, é isso aí então cara, valeu aí. Valeu, obrigado aí. Isso é nóis, valeu. E aí galera, vou entrevistar aqui o mestre responsável por essa festa aqui cara. Me diz aí, mestre, como é que tá cedendo o espaço pra Gurizada fazer um som em prol de uma causa boa aí, que é juntar brinquedo pra Gurizada que não tem. É muito massa aí nós fazer essa ação aí, onde a Avalanche vai tocar em prol do, traz brinquedos pra doar pra galera mais humilde, vamos se dizer aí, que mais necessitada, que não tem um brinquedinho. E a gente tá arrecadando brinquedo pra toda a galera aí, em prol do, da humanidade né. É isso aí, e ainda de quebra tá rolando o chopp galera ali, o choppinho de graça ainda mano. Choppinho gelado aí galera, vem curtir aqui com nós, aproveita que é só hoje hein, não vai ter mais. Mais um treta rock show aqui, já perdemos até um número já, não sabemos mais qual é. Eu vou entrevistar um brother aqui agora, fala velho, me diz aí o que a gente tá achando da festa hoje, da reunião aí do pessoal. Ah, tá achando do caralho velho, ontem eu já tava com eles no ensaio aberto que eles fizeram, aí tinha um chopp liberado também, e eles tocando, e hoje eles tocando de chopp liberado de novo né. Aí entrando em dezembro com essa, né, é do caralho né. Não, pode crer cara, vamos, muito massa. E ainda a Gurizada tá fazendo um sonho pra juntar um brinquedo pra Gurizada que não tem né, que é uma prol boa. Ah, isso é a melhor coisa que tem ainda né, nessa, o ano que a gente teve no Brasil, a galera fazendo solidariedade, ainda conseguindo sair do caralho velho. E aí me diz uma coisa, como é que eu tá olhando o filho de vocês tocando aqui hoje. É muito gratificante? Muito. É muito gratificante, bastante. Ainda mais sendo por uma causa boa, que nem juntar brinquedo pra crianças né. É verdade. Tu já viu o papai noel mais lindo? Muito obrigado gente pela participação. Obrigado nós. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Fala aí, vem uma palavra aí sobre o evento, o que que tá achando da Gurizada fazer essa campanha de arrecadar brinquedo aí pro pessoal? Bom, eu tô achando muito interessante né, numa terça-feira aí a galera comparecendo, com duas bandas muito legais. Principalmente pelo fato de ser arrecadando brinquedos né, isso é uma iniciativa muito legal, isso com certeza vai tornar o Natal de muitas crianças muito mais felizes. Então é muito, a recompensa é muito grande de tocar num show desses assim, poder ajudar alguém, poder ajudar o próximo né. E você, quem tem a respeito a dizer hoje, você que vai tocar baixo, a Gurizada da Avalanche ou não? Pô, é uma grande honra né, tô tocando com os caras, sou amigo do Top Gun há sei lá quantos anos né, e agora tô tendo a oportunidade de tocar com eles, não só com o Top, mas com os guris que eu conheço há menos tempo. E eu tava um pouco afastado da cena né, e voltar assim é muito bom né cara. E tu me diz, já tocou aqui no Shopping, a Gurizada alguma vez aí ou não? Nunca, nunca toquei aqui no Shopping. Tá massa, tá massa, tá massa o espaço né, o espaço tá bem legal né. Muito bom, muito bom, é muito legal que o dono da loja, que eu esqueci o nome agora, é, não lembra, tá dando esse espaço pra galera, sempre apoia a cena, sempre apoia os eventos, não só aqui, mas fora daqui também né, isso é muito legal e tem que continuar. Certo cara, valeu aí pela participação, valeu. Tu pode dar uma palavrinha aí pro Treta, o que que tá achando do evento, se tá massa. Tá show de bola, rock and roll. É isso aí cara, e sabendo que a Gurizada tá fazendo hoje em prol de arrecadar brinquedo pra criançada que não tem de onde tirar né cara. Ah é, então tá mesmo. E tu te chamou a presente. Pode crer cara, valeu pela participação, obrigado aí velho. Beleza, valeu, rock and roll. Oh, é que a voz apoiando eu, pra mim diga, ajuda aí. Um feliz natal para todas as crianças. Muito rock and roll, muito... Não, isso que eu ia falar da Gurizada não dá. Cara, vamos fazer outro take. Um feliz natal para todas as crianças. Muito rock and roll, muita música. Ho, ho, ho. Let's go. Papai Noel, filho do puta, rejeito os miseráveis, eu quero matá-lo. Um feliz natal para todas as crianças, eu quero matá-lo.